E agora vamos começar a oitava parte da série detonada do jogo The Last of Spiral The Eternal Night. Vamos a uma pequena cutscene, vamos enfrentar um chefe, que é o Arbrick. O que é o arbrick? É maravilhoso. Vamos agora. Parece o lugar certo, mas não sei o que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Um minuto. Talvez uma lily pad que você esqueça de cantar. Ou um rainbow que você pode falar com. Olá? Eu estou aqui. As tuas ou não sei. Um minuto.. um minuto. Um minuto. Vamos começar então agora a enfrentar o árvore aqui, então vamos ter que usar o R1 ou L1 para esquivar os ataques dele, e usar a baforada para segurar o quadrado por mais tempo ou menos tempo, para indicar a força da baforada, então tem que acertar todas as partes do corpo, então os dois braços, as duas mãos, os dois pés, o tronco e a cabeça, até que ele fique pegando fogo como está agora, aqui a barra de magia ela fica sempre enchendo, só que quando ela chega no mínimo, ela demora um pouco para encher de novo, então é bom controlar o número de vezes que atira com o fogo. Temos que fazer isso até que aquela barra amarela esvazie, ele sempre vai se recuperando e o life dele vai aumentando um pouco de novo, gradativamente, isso se a gente demorar muito para atacá-lo entre uma vez e outra. Bom, agora ele acabou essa primeira parte. Nesta segunda parte agora o árvore que vai se recuperar. Então ele vai subir aqui, vai escalar e vai ficar bem de frente para o Spyro. Então temos que tomar cuidado. Ele faz esse ataque inicial, então ele fica lá primeiro, daqui a pouco ele vem para cá. É só ficar atirando fogo nele direto. Estão desviando desses ataques também. Agora ele vai subir. Agora a gente vai ficar só acertando os pés dele até que ele seja derrotado. Só que temos que desviar dos seus ataques. Vamos acompanhar então. Vamos lá. . 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 Oh, você matou ele. Você veio todo esse caminho para que você pudesse matar ele? Spiro, eu sou o arco-lubre, chamando você de todo o mundo. Jornar, você vai me derrubar e vai me derrubar. Sim, eu não acho que eu deveria fazer isso. Espera, você não acha que isso foi o Chônico? Alas, o Chônico foi o papelão que estão lhe passando em antiga piscina. Você vem muito bem lúdia para nós. Não, não. Boa, o que você está com a luta com a luta? Se for você, eu me derrubar, eu vou falar novamente. Sparx, talvez você deixe de sair daqui. Sim, cuidado. Para responder sua pergunta anterior, não, isso não é Chônico, ou seja, Isso foi Arboric, e ele vai ser a atração principal do nosso torneio. Agora é ruim. Meu Deus, eu realmente me sinto mal sobre isso. Não tem necessidade de remorso. Você vai fazer bem. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos agora derrotar os Plandertails. Nós apertamos o círculo para levantar os tentáculos deles. Para acertá-los enquanto estiverem desarmados. E assim que terminar apertar o botão Triângulo. Nós temos que fazer derrotar os dois para prosseguir. Só que eu já perdi. Vamos tentar mais uma vez. A mesma coisa que eu tinha falado antes. Ah, e tem outra coisa. Para caso você já estiver com o poder de fúria no máximo. Pronto para ativar. Não use agora porque nós temos ainda outros inimigos mais difíceis de derrotar. Bom, o primeiro já foi. Assim que terminar nós já pulamos e apertamos o círculo no ar. Usamos o pulo duplo e o círculo no ar para dar uma cabeçada. Pronto, o segundo já está indo. Estou quase terminando. Pronto, terminamos. Agora é só assistir a próxima competição. Você está esperando algo para você, Bart? Não está aqui. Não está aqui. Isso não é nada de show. Não, não de novo. Não se preocupe. Não há nada a ver aqui. Está tudo sob controle. E permitam-me entretenir-te com o poder de cura de amor enquanto esperamos. Ahn... 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 Swing low. Eu não ouviu, vamos. Swing low, sweet. O que está acontecendo com vocês todos? Você mal! Ok... Encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá.